O link, por favor, Grace, Grace, por favor, ao vivo da delegacia, gente, por favor, vamos cortar lá pra delegacia, por favor. É o advogado que tem aqui agora. Pois não, Grace, fica à vontade, amiga, fica à vontade. Ele acabou de sair da sala onde a Isabela tá sendo ouvida, então ele veio aqui buscar um lenço que tá na mão dele dentro do carro e agora ele tá passando contato aqui pros jornalistas. Doutor, qual o seu nome? Existe uma divergência entre ele e a mãe? Não, não, não seria divergência. Problemas familiares normais, tá bom? Mas ela vai, depois eu vou conversar pessoalmente com vocês, vou informar. Nós estamos ao vivo, todo mundo acompanhando aqui na frente, esperando a saída da Isabela. O senhor foi uma surpresa pra nós, o senhor acompanhando ela. Depois nós falamos, tudo bem? Então, a gente pode esperar. Quanto tempo mais? 20 minutos, tá bom? Ele disse que vai conversar com a gente quando sair, bate. Ele veio buscar apenas o lenço que tá na mão dele, provavelmente pra Isabela. Ele não sabe se ela estará bem pra falar quando ela sair, então ele pediu só um tempo aqui pros jornalistas, dizendo que vai conversar com a Isabela, ver como ela vai estar psicologicamente na hora que acabar esse depoimento e então eles irão decidir se ela fala com a imprensa ou se ele falará. Ele apenas passou o contato aqui para o jornalista, se apresentou como Wellington, já que a gente ainda não tinha tido esse primeiro contato. No momento que ele saiu com ela lá no cemitério, eles entraram no carro e não deixaram a gente se aproximar. Ele não havia falado com a gente, mas depois ele já falou com você ao telefone, e deu alguns esclarecimentos e agora a gente espera esse resultado. O que a Isabela conversou, o que ela passou aqui para a Polícia Civil e como ela está agora depois de tudo isso. Uma amiga que tá acompanhando ela, Bate, segundo a nossa produtora, Sabrina, disse que o assassino mantinha as duas famílias. Então é uma situação meio confusa para a gente ficar, a gente ainda tá tentando entender se ele ainda mantinha relacionamento com a Vanessa, com a mãe da Isabela, que foi ouvida agora há pouco, na parte da tarde. Ela chegou aqui por volta das duas da tarde, já saiu, porém, quase três horas depois, ela ficou bastante tempo aqui sendo ouvida e parece que a Isabela e ela não estão se dando muito bem. Talvez a Vanessa apoie o ex-marido ou o companheiro, a gente ainda precisa entender que tipo de relação eles mantinham e como o assassino ainda conseguia controlar a vida da Isabela, mesmo não morando na casa com a mãe dela. Então, a movimentação aqui ao longo dessa tarde foi a mãe, a Vanessa, a mãe da Isabela e também o irmão do assassino do Paulo, que é procurado pela polícia. Agora, investigadores estão na rua procurando por ele. Não pararam em nenhum instante, desde que o crime aconteceu na tarde de ontem. Então, por isso, a Polícia Civil espera que essa prisão em flagrante seja realizada. E quando isso acontecer, ele será trazido para cá, para o 98DP do Jardim Miriam, que fica na Zona Sul de São Paulo. A delegacia fica mais ou menos uma meia hora de carro do cemitério, onde as vítimas foram enterradas. E logo, como a gente acompanhou, logo depois que acabou o enterro, a Isabela seguiu para cá diretamente. Ela veio e já está conversando com o delegado já há mais de uma hora. Então, a gente acompanha esse depoimento, a saída dela e a expectativa. O irmão do Paulo saiu daqui agora há pouco, bate, mas ele não quis falar com a imprensa. Ele também estava calado, saiu, pediu um tempo e não falou com ninguém. Apenas entrou no carro, calado ao lado de outras duas mulheres e foi embora. Os investigadores continuam ouvindo. A Isabela está dentro da sala, ao lado dessa amiga, dessa melhor amiga, e também do advogado Wellington, que a gente acabou de acompanhar. A gente está aguardando mais informações. E assim que tiver qualquer movimentação aqui, bate, a gente te chama. Olha só, Grace, você colocou algo muito importante e que eu não sei se passou batido por algumas pessoas. Eu, nessa hora, é bem na hora que eu saí para fazer o número um. Senão, teria interrompido na hora. Daí eu esperei esse momento da entrada da Grace para perguntar para ela. Ela disse que ele esteve aí. Achei muito estranho. Achei muito estranho. Você confirma para mim que quem acabou de sair da delegacia é o senhor Joel Cupertino, o irmão do suspeito de ter matado os três? É esse que saiu daí agora há pouco, Grace? Joel Cupertino? Eu... Bate. A gente não conseguiu confirmar o nome. É o... Realmente é o irmão do Paulo. A gente precisa confirmar se é o Joel, que teve, que prestou depoimento. A nossa produtora vai checar essa informação agora. E... É ele mesmo. É ele, Bate. Amiga. Esse mesmo irmão que já tinha sido ouvido anteriormente, que tinha citado aquela... Isso. ...aquela situação bem logo depois do crime. Esse irmão do Paulo teria acusado a família do Rafael, dito... Segundo o delegado, eu conversei com ele hoje à tarde, e ele disse que esse irmão foi trazido para cá, porque logo na cena do crime ele teria falado que a família do Rafael merecia o que estava passando, porque eles não seriam boas pessoas, e então ele, ao ser ouvido aqui na delegacia, no 98DP, ele não confirmou essas informações que ele tinha dito lá no local, enquanto ainda os policiais militares estavam atendendo a ocorrência. Esse aqui ele teria voltado atrás, não dito nada, contra a família, segundo o delegado, no primeiro depoimento. E aí agora, novamente, ele foi ouvido, e a gente ainda não sabe qual o teor desse depoimento. Então, Grace, faz um favor para mim, já avisa o delegado que, se ele quiser, a gente manda a fita a hora que ele necessitar. Está à disposição essa fita do que eu vou exibir agora. Eu quero saber se esse senhor, Joel Cupertino, vai ter coragem de falar para o delegado... Deixa a Grace aqui, por favor. Não deixa a Grace sair daqui, não. Demorou tanto para aparecer, vocês já vão tirar? E já pediu para buscar isso? Eu vou pôr na íntegra. Não edita, não. Eu quero material na íntegra. Eu quero saber se esse irmão do homem que está sendo procurado pelo assassinato vai ter coragem de o que ele disse para a Capitão Nascimento, se ele vai ter coragem de dizer na cara da polícia. Aí eu quero ver se vai ser machão igual o irmão dele. Porque chegou agora para o delegado, é isso, Grace? Ele falou para a nossa Capitão Nascimento? Posso estar enganado. Porque eu vou ver a sonora na íntegra agora. De que o irmão dele matou o seu João, a dona Miriam e o Rafael, porque eles pertencem a uma quadrilha de pedófilos. Para o delegado, a Grace está dizendo que ele falou que não tem nada disso. Deve ter falado que o irmão não vale nada para se livrar de qualquer confusão. Mas nós temos gravado. Vamos analisar juntos esse depoimento e pode disponibilizar para a polícia. Dá aqui a imagem frisada, por favor. Fica aí, Grace, não foge não, minha amiga. Demorou tanto para você aparecer, que se fugir mais um pouco eu choro. Esse é o irmão? Esse daqui não é o irmão. Esse não é o vizinho, gente? Ah, é, me parece um vizinho que eu... É esse que disse? Essas bobagens todas? Mas tem na íntegra aí? Não edita. Não é só o que entrou no VT até agora. Põe na íntegra, por favor. Na íntegra, não corta. Não corta. Por que ele falou isso para a Capitão Nascimento e agora para o delegado? Confirma, por favor, Grace, essa informação. Vamos ver o que o tio da Isabela, que é irmão, Joel Cupertino, irmão do assassino que ele disse para a gente às 9 horas da manhã. E o que ele falou para o delegado agora às 7 da noite. Deixa eu ver a entrevista. Mas o pai e a mãe dele queriam o quê? Queriam corromper a menina, prometendo que ia ser artista de televisão, que não sei o que, que ia gravar novela, que ia ajudar ela. Mas, pô, tanto querendo ser artista logo ela. Aí meu irmão ficou o quê? Já, opa, artista, tanta gente, aí logo minha filha. Então o casal estava... Ele sentiu que estavam corrompendo a menina para ser artista de novela, tanto artista que tem por aí, né, desempregado. E aí ele ficou sabendo que os dois estavam envolvidos com uma rede de pedofilia. Os duas vítimas, o menino não sei se estava sendo usado pelos pais, só que eles entraram no esquema para... Parou, 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 parou. Você ouviu o que ele disse? Que o pai do Rafael faz parte de uma rede de pedofilia, que a mãe do Rafael faz parte de uma rede de pedofilia, que estavam prometendo empreguinho na TV para a filha, e por isso que ele os matou. Agora, é lógico que o Grace, confirma para mim, Grace, eu já vou lá com a Grace. Ele não contou nada, tem dois minutos e quarenta, eu vou pôr na íntegra, porque aqui eu não tenho medo. Aqui não. Se falou às nove horas da manhã para a nossa equipe, por que que contou outra história para o delegado? Eu quero ver falar na cara do delegado que os que estão mortos agora eram pedófilos. Para a capitão, o senhor não se intimidou, eu quero saber para a polícia. Falou que é mentira? Vou mandar a fita para o delegado. Eu vou mandar a fita para o delegado, eu vou trazer essa entrevista na íntegra. Olha só como foi bom checar. Dá a entrevista aqui. Estava achando estranho. Não foi esse homem que estava agora há pouco na delegacia, não. É o irmão da senhora que morreu. É o tio do Rafael. Porque eu duvido que esse homem, quando entrar na delegacia, vai ficar pouco tempo sendo ouvido pelo delegado. Porque se ele tem uma acusação grave como essa, ele vai ter que se explicar a partir de agora. Encha a tela, por favor. Eu não vou para o intervalo. É um recado de trinta segundos e a entrevista completa com o irmão do assassino. Eu estava achando estranho. Eu estava achando estranho que esse homem tinha ido agora há pouco na delegacia. Eu estava achando estranho. Ele se chama Joel Cupertino. Estava achando estranho que ia ter aparecido na delegacia e falado pouco? Está acusando o pai do Rafael de ser pedófilo? A mãe do Rafael de ser pedófilo e que queriam aliciar a filha deles? Para dar oportunidade em televisão? Nenhum filho desse senhor, desse seu João e da dona Miriam tinha emprego? O que é, Mariana? Atenção, parece que o Paulo, o assassino, quer se entregar. Essa informação preliminar, Grace, direto da delegacia, por favor. É isso, Bate. A nossa produtora acabou de conversar aqui com o escrivão que relatou que ele recebeu a ligação de um advogado que estava pretendendo representar o Paulo. Ainda não tinha acertado tudo, mas que provavelmente seria ele que representaria o Paulo aqui nesse caso. Então, ele disse as informações desse advogado inicialmente que a intenção de Paulo é se entregar. Então, foi uma ligação que o escrivão recebeu, os investigadores estão se aprofundando nessa informação realmente se esse advogado vai mesmo representá-lo e se vai trazê-lo aqui para a delegacia. Mas que a intenção dele seria essa, de acordo com a repercussão desse caso. Olha só, então ele pode se entregar a qualquer momento a partir de agora nessa comunicação feita à polícia. Mas, esse tal de Joel, esse tal de Joel, que não é ele que foi aí, não é, Grace? É o irmão da senhora que faleceu, o irmão da dona Miriam. Isso, isso mesmo, é o irmão da Miriam. Eles explicaram aqui, porque ele saiu dizendo que era o irmão, todo mundo entendeu que era o irmão do Paulo, porém, ele explicou, depois os investigadores explicaram que não, que é o irmão da Miriam. Porém, a tarde, hoje, por volta das três horas, eu conversei com o delegado titular e ele disse sim que já tinha ouvido o irmão do Paulo. E ele mesmo citou que era o irmão que teria acusado o casal vítima do Paulo naquele momento inicial, no momento logo depois do crime, ainda no local dos fatos. Então, ele foi ouvido mesmo, pedindo-se aqui pelos investigadores, porém, aqui ele não confirmou nada do que ele já havia dito lá, no local. Então, foi isso que aconteceu e os investigadores ainda não disseram, se pretendem ouvi-lo novamente. Por isso, foi uma surpresa para todos nós, quando a gente viu essa pessoa saindo, dizendo que era o irmão e fizemos essa relação. Então, é isso, é o irmão da Miriam que acabou de sair daqui, Bate.